Olá, 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 leoninos e leoninas, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao canal Espaço Gratidão. Eu sou o Felipe Santos, sou terapeuta, mestre, facilitador, contigo integrativo e oraculista, fundador e realizador aqui do Espaço Gratidão. E trago a vocês semanalmente leituras coletivas e intuitivas para o signo de leão. Lembrando que como são coletivas e intuitivas, não vai ressaltar com todos, nem tudo irá ressaltar na sua energia. Pegue para você saber o que é seu. Assista também o seu signo ascendente, o seu signo lunar, para que você pegue mensagens, vem de orientações complementares auxiliares, ok? Queridas almas, as leituras são destinadas a quem possui sol, lua, ascendente, vênus, marte, mercúrio, júpiter, no signo de leão. Porém, se você tem algum outro aspecto forte no signo de leão, ou se você está aqui para saber de um leonino ou de uma leonina, posso sim estar falando com vocês, ok? Queridas almas, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho. A interação e a participação de vocês é fundamental e importantíssima para que o canal continue sendo reconhecido e recomendado pelo YouTube e assim a gente alcança cada vez mais e mais pessoas com essas mensagens de força, fé, esperança, luz, amor, paz, cura e prosperidade. Convido vocês aí a me seguirem lá nas redes sociais, no Instagram, arroba felicesantooraculista, lá eu compartilho algumas coisas um pouco diferentes do que eu compartilho aqui com vocês, tá? Lá eu falo sobre o Clube do Tarot, falo sobre novidade, né? Interajo com vocês, com o que a gente pergunta, de diversas maneiras, tá? Se dê uma oportunidade. E eu vou deixar aqui também o card com o vídeo do Clube do Tarot pra vocês irem lá conhecer e quem sabe, se você sentiu chamado, se permitir participar dessa jornada com a gente. Lá no Instagram já tem até algumas postagens, porque ontem foi o segundo encontro do Clube do Tarot, ok? Bora lá, então! Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve cigano, salve cigana, salve santa, saracali, op, tchau, oriô! Salve cigano, salve cigana, salve santa, saracali, op, tchau, oriô! Salve cigano, Pablo, salve! Salve tudo o povo do Oriente, o povo da prosperidade, o povo da alegria, o povo da boa sorte, o povo da boa esperança. Ciganos e ciganas, o que vocês têm a dizer aqui, a transmitir para leoninos e leoninas? Lembrando que eu vou seguir o mesmo padrão da semana passada, manejo geral, profissional financeiro com Maracélia, afetivo, amoroso, sentimental, com o Gil de Tarot, Gil de Revira é esse daqui, o Gil de Tarot, tá legal? Então vamos lá, energia para leão, os peixes, uau, a cobra, as cartas, o cigano, a lua como centro da leitura de leão, a cegonha, o buquê, aqui nós temos, tá? Os lelos da paz e o caixão. Vamos lá, queridas almas, impenice de luz, peixe, cobra, as cartas. Cigano, né? Que é o outro, a outra pessoa. Aqui, a lua e a cegonha. Tem novidade chegando aí, hein? Tem novidade chegando aí pra você, leonino, leonina, tá? O buquê, os lelos da paz, o caixão. Eu vejo aqui algumas finalizações, algumas transformações, eu vejo o renascimento. É como se o velho leonino morresse e o novo leonino, né? A nova leonina nascesse. Quando a gente olha aqui os peixes com, aqui, a lua, nós vamos falar de uma nova fase no campo financeiro de leão, tá? É importante ficar atento aí a algumas pessoas, tem gente aí que não é confiável perto de você. Presta atenção, tá? Eu vou dizer pra vocês que tem alguém aí que fica de olho, tem alguém aí que pode, né, ser traiçoeiro, traiçoeira com você, tá? Então, presta atenção, quando a gente olha aqui, a gente vê uma nova fase, né? A gente vê o universo trazendo dinheiro pra vocês, trazendo abundância, trazendo fluxo pra vocês. Aqui, podemos estar falando aqui de alguém que ajuda você a transcender, que ajuda você a trazer essa cura no campo financeiro? Sim, podemos estar falando, sim, de alguém que ajuda a trazer cura no campo financeiro, mas podemos estar falando também de alguém aí que não é tão confiável e que pode, né, te trair de alguma maneira, tá? Aqui a cobra, né, com a cegonha, me fala aqui de um crescimento, de uma troca de pele. Me fala aqui de uma cura, de uma evolução no campo, né, de leão através de uma novidade. Algo novo que surge aí, talvez por mensagem, ou uma carta, uma mensagem, um e-mail que chega pra você, indicando aqui uma nova fase, indicando alguma coisa e presta atenção na sua intenção. É hora de deixar mágoas, ressentimentos para trás. Nós temos a lua como centro da leitura de leão. E nós estamos falando aqui, na leitura de leão, nós estamos falando de transformação, nós estamos falando de mudança. 32 dá 5. 5 é mudança, é aventura, é viagem, é transformação. A lua são as fases, são novas fases. E aqui o 8 de copas fala de você seguindo em frente. Eu vejo o leão seguindo em frente, em uma nova jornada, né, eu vejo alguém aí que traz muita prosperidade, se a gente for olhar o contexto, provavelmente, pra grande maioria, essa quadra nós estamos falando de cura. Alguém que ajuda você a curar o teu campo financeiro, alguém que ajuda você a superar uma coisa, a trocar de pele, a crescer, desenvolver financeiramente, materialmente, profissionalmente. Nós temos uma outra pessoa aí no seu campo, que pode ser a mesma pessoa, mas nós estamos falando de um outro cheiro que não é você, né, que te ajuda, que traz aí prosperidade, tranquilidade, serenidade, marcada por uma nova fase, muito feliz. Vem muita felicidade pra leão aí. Leão aí sendo marcado por um período de muita felicidade, de muita alegria, né. O 8 de copas fala de um novo amor, fala de algo que você começa, que traz um transbordar de alegria, de felicidade e amor muito grande. O 8 de copas fala de você seguindo em frente. O buquê fala que essa felicidade, ela vem de uma decisão objetiva, de uma comunicação objetiva. Aqui, o 9, falando aqui de um fim de um ciclo. E aqui, aqui, nós estamos falando da necessidade de você equilibrar a mente e emoção pra que você alcance essa serenidade, essa paz, essa tranquilidade. É como se vocês já estivessem nessa energia, tá? O 30 fala de comunicação. 30 é 3, né? 3 mais 0, 3. Nós estamos falando de comunicação, nós estamos falando de expansão, nós estamos falando de novidades. Nós estamos falando de criatividade. E aí, vem uma nova fase que marca o fim de um ciclo e o início de um novo ciclo de muito mais prosperidade, de muito mais serenidade, de muito mais tranquilidade pra você, Leonino. Nós temos aqui uma energia muito, muito forte aí, muito bonita, tá? De uma transformação. O período marca aqui, para Leão, uma grande transformação. Vocês podem ver que o caixão... Às vezes as pessoas falam assim, poxa, o caixão é finalização, é morte, é o fim de um ciclo. Sim, mas é o fim de um ciclo pra você receber uma recompensa. Nós temos um 9 de ouro aqui. É pra que você consiga colher o fruto maduro. Uma finalização que precisa acontecer pra que você receba as suas recompensas. O 8 aqui fala de... A prosperidade do infinito. Então, olha pra essa energia dessa maneira, tá? Procure olhar pra essa energia dessa maneira, tá? Nós estamos falando aqui de dinheiro, nós estamos falando de novidades chegando pra vocês. Nós estamos falando de cura, nós estamos falando de transformação. Nós estamos falando de vocês ascendendo. De vocês evoluindo e, consequentemente, te desenvolvendo, tá? Vamos falar aqui, ó. Os peixes, a cobra e as cartas. Eu vejo aqui, tá? Que tem aqui... Toma cuidado com fake news, tá? Toma cuidado com fake news. Toma cuidado aí com a internet, tá? De repente, clicar em alguma coisa e perder as coisas, tá? Eu vejo dinheiro chegando aqui e um perigo. Um perigo, né? Iminente na vida de vocês em relação à internet, aos meios sociais, ao mundo digital. Então, presta atenção nessa energia. Mas aqui nós estamos também, uma cura financeira que chega através de uma mensagem, de uma carta, né? De uma comunicação, de um e-mail pra vocês, tá? Mas, de qualquer forma, fiquem atentos às questões da rede social. Aqui, marca uma pessoa aqui, trazendo uma nova fase e é uma pessoa nova. Uma novidade chegando pra vocês. É uma pessoa que marca uma nova fase e algo novo que surge na vida de vocês. Eu vou dizer pra vocês aqui que tem romance no ar, tá? A lua fala de romance, fala de intenção, fala daquela coisa, né? Da sensualidade. E a novidade fala de algo novo nascendo na vida de leão, tá legal? Algo novo nascendo na vida de leão. Uma felicidade, uma paz muito grande a partir do fim de um ciclo na vida de leão. Tem um fim de um ciclo aqui. Realmente, aqui a gente tem uma transformação. A gente tem um renascimento na vida de leão. Algo muito positivo, muito lindo, aconteceu na vida de leão. Aqui os peixes, né? O cigano e o buquê. Nós estamos falando aqui de dinheiro. Nós estamos falando de abundância, de fluxo, de materialização. Você construindo, comprando algo com alguém. Ou alguém aí, né? Fazendo parceria com você. Que vai trazer muito retorno material, financeiro. Ou pode ser assim, que vem aí dinheiro através de uma pessoa. E você muito feliz. Muito feliz. Muito feliz e alegre. Alegre. Aqui nós estamos falando de uma transformação, uma cura. Uma nova fase de muita prosperidade, muita tranquilidade, muita paz na vida de leão. Fica esperto aqui pra você não se sabotar. Fica esperto aqui. Ouça a sua intuição pra que você não se traia, tá? Aqui eu vejo aqui até uma possibilidade de você mesmo se traindo. De repente por baixa autoestima ou por crenças limitantes. Sabe aquela velha história? É bom demais pra ser verdade. E aqui uma mensagem sobre uma novidade que marca o fim de um ciclo. Que marca uma transformação na vida de leão. Então presta atenção. O centro da leitura de vocês leoninos e leoninas é a lua. A lua falando o quê? Ouça a sua intuição. Presta atenção. Presta atenção na nossa fase da lua. Presta atenção. Porque tem novas fases chegando. É hora de seguir em frente. É hora de deixar alguns ressentimentos. Mágoas, emoções que já não lhe servem mais para trás. E claro, tem romance no ar aqui. Presta atenção. Porque eu vejo uma mudança na vida de leão nos próximos dias. Ok? Vamos dar uma olhada no campo financeiro e material de leoninos e leoninas. Vamos lá? Tarô de Marcélia com campo profissional, financeiro e material de leoninos e leoninas. Salve o tarô. Salve a luz. Salve o amor. Salve o grande espírito criador. Divina presença eu sou. Deusa, Deusa, universo, quais são as energias disponíveis, orientações, direcionamentos, possíveis acontecimentos no campo profissional, material e financeiro de leoninos e leoninas. O que vocês podem dizer? Salve o tarô. Salve a luz. Salve o amor. Salve os métodos da senhora. Toda a fraternidade branca. A presença eu sou de cada um dos leoninos e leoninas conectados a essa energia. Feio de espadas e o pagem de ouro. Aqui eu vejo as coisas melhorando muito. Eu vejo as coisas melhorando muito. Para alguns aqui viagem a trabalho. Eu vejo vocês deixando algo para trás para que vocês construam algo muito mais sólido, muito mais duradouro, muito mais próspero na vida de vocês no campo profissional. Eu vejo algo que você já está fazendo, inclusive. Eu vejo que é algo que você já está fazendo. Porque o oito de ouro fala de algo que você já está fazendo. Eu vejo que você está começando algo aí no seu campo profissional, financeiro. Você está se dedicando, se empenhando a algo. E eu vejo as coisas melhorando através dessa energia. E eu vejo você conseguindo sair de uma situação tóxica na sua vida através de todo esse movimento no seu campo profissional, intelectual, material. Tá legal? Energia para leoninos e leoninas. Energia, energia. Vamos lá. Cinco de ouro. Roda da fortuna. Opa. Rainha de copas. E aqui no fundo do deck a gente tem a imperatriz. Lembra que a gente está falando de novidade? Então eu vejo que muitos leoninos e leoninas estão aí numa vibração de cinco de ouro. Estão passando por dificuldade financeira. Estão passando aí por uma situação desafiadora. Tá? De carência. De carência material. De carência financeira. Tá? Mas eu vejo uma virada de chave repentina. Eu vejo a roda da fortuna entrando na sua vida. Né? É muito importante que você entenda que você merece. E que você aceite essa cura. Porque é uma cura. Lembra que a gente estava falando de cura? A de que na leitura geral? Na leitura geral com o baralho segundo. Com a mínima, Israel. Então nós estamos falando aqui de cura. Porque a rainha de copas representa a cura. E eu vejo algo novo nascendo de fato. Aqui na vida de vocês. Toma cuidado com o excesso de racionalidade. Toma cuidado com o excesso a nível mental. Porque tem uma mensagem que chega aqui. Um convite. O cavaleiro de espada fala de uma energia chegando pra você. Muito veloz. Muito rápido. Através de uma comunicação. Através aí. Né? De algum convite. Alguma coisa. A gente já tinha visto a carta aqui. Tá? E acontecimentos surgindo. Né? De maneira inesperada pra vocês. E, inclusive. Tá? Quando a gente olha pra cavaleiro de espada. Nós estamos falando de questões que vem. Que exigem de você uma decisão. Eu vejo você, de repente, aí. Vendo algum bloqueio. Vendo alguma barreira. Tá? Mas isso é no seu campo mental. Procura dissolver tudo isso. Porque tem uma energia aqui. E o que... Por que que eu tô falando isso? Porque aqui o universo tá dizendo assim. Você tá na energia do mágoa. Nessa situação financeira, material, profissional. Tá? Você tem aí tudo que você precisa pra construir. Pra cocriar a nova realidade que você deseja. Só precisa enxergar as coisas um pouquinho de maneira diferente. Pra que você consiga fazer a sua escolha. Tá? Pra você sair dessa indecisão. Oito de copas. Lembra de não se basear. Nas mágoas. Nos ressentimentos do passado. E aqui a gente tá falando de questões profissionais, financeiras e materiais. A Imperatriz marca aqui algo novo. Muito próspero. Né? Muito criativo. Eu vejo você dando alôs. Dando vida. A sonhos. A desejo. Através dessa novidade que chega. Tá? E bem muita prosperidade pra vocês. Eu vejo aqui, ó. Uma virada de chave na situação financeira de você. Na situação material. Eu vejo vocês saindo de uma escassez. Eu vejo, né? As coisas se transformando. Eu vejo a roda girando na sua vida. Em termos profissional, financeiro e material. Então presta atenção nas energias. Porque tem algo novo. Presta atenção naquilo de novo que chega. Que se apresenta pra você na sua vida. Vamos lá. Salve Gil de Tarot. Energia no campo afetivo. Amoroso. Sentimental de leão. Salve o universo. Salve a luz. Salve o amor. Salve o grande espírito criador. Divina presença eu sou. Deus deusa. Salve o universo. A presença eu sou. De cada um dos leoninos e leoninas conectados a essa energia. Salve o universo. Gil de Tarot. Qual que é a energia? Possíveis acontecimentos. Orientação e direcionamento. No campo afetivo amoroso de leão. Salve o universo. Vamos lá. Energia. Energia para leão. Energia para leoninos e leoninas. No campo afetivo amoroso e sentimental. E aqui nós estamos falando de um 10 de espada. O fim de um momento difícil. Mas é preciso que você esteja atento, atenta às oportunidades. Não fique pensando na morte da bezerra. É hora de você ser mais honesto. Honesta para com você mesmo. Tá? É hora de você olhar porque tem oportunidade chegando aqui que estão condizentes com o teu propósito de alma, com o teu propósito de espírito. Se você está aí, né, de repente, dentro de uma relação já, tá? Eu estou falando com pessoas que talvez já estejam casadas ou que estejam em um relacionamento para a grande maioria, tá? Se você já está dentro de uma relação, há necessidade de você olhar as coisas de uma outra maneira, né? Prestar atenção para que você não perca a oportunidade. Prestar atenção para você não ficar olhando, né, para a direção errada e deixar de repente morrer algo que é divino, que é do teu propósito de alma. Então, presta atenção porque eu vejo o fim de um tempo difícil através de você conseguindo enxergar, inclusive, as coisas de um outro jeito. Eu vou estar olhando na direção certa, vou ser conectado, conectada com o teu momento presente, com o teu momento agora, com a tua presença eu sou, ok? Energia aqui. Para quem está solteiro, eu vejo o fim de um tempo difícil, tá? O fim de uma dor, mas é quatro de copas. Pode ser que ainda você olhe para essa dor. Pode ser que você ainda se baseia, baseie sua vida nessa dor e o universo pede para que você se conecte com o teu momento presente, com o teu momento agora, para que você não perca a oportunidade, porque vem surgindo algo aí que está relacionado intimamente com o teu propósito de alma, com o teu propósito de vida, né? No campo afetivo amoroso, sentimental, tá legal? Energia. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Tá. Então aqui nós temos o Eremita. O Diabo. O Diabo. Eita, pularam duas cartas aqui. O Diabo. Seis de paus. Seis de paus. Dez de ouro. Gente, eu vou dizer para vocês aqui que tem algo aqui fantástico que está pronto para vocês. Ai de paus. Ai de paus. Rainha de paus. O mundo. O julgamento. Leoninos e Leoninos. Estamos falando de algo aqui que realmente está no propósito de alma de vocês. É pré-destinado, tá? Para quem já está numa relação, eu vejo uma vitória dentro aí dessas dificuldades, desses desafios aí. E vejo vocês prosperando, vocês realizando, vocês conseguindo, né? Como é que eu falo para vocês? Harmonizar, equilibrar. Eu vejo vocês conseguindo prosperar dentro da relação, abrindo mão do orgulho, né? Tendo mais sabedoria, pensando mais. Mas eu vejo aqui as coisas fluindo e eu vejo o impulso. Eu vejo algo que vocês fazem aí, vocês dentro da relação, que traz aí a chama da paixão, do amor, de volta, né? E eu vejo aqui você, né? Elevando a sua autoestima, elevando o seu poder pessoal, elevando o seu poder de atração. E aí quando a gente olha para o mundo e o julgamento, nós estamos falando aqui de uma conclusão, né? De uma plenitude através de você recebendo aquilo que é o seu desmerecimento, né? A semente que você plantou não foi em vão. E aí os anjos tocam a trombeta, chamando você de volta à vida, para que você consiga, né? Continuar, permanecer naquilo que está no seu propósito de alma. Porque para quem já está em uma relação e essa relação não é tóxica, apenas está passando por um desafio. Presta atenção. É muito importante que você preste atenção nisso. Porque se a relação é tóxica, onde não há reciprocidade, onde há uma toxicidade, nós não estamos falando de propósito de alma. Nós estamos falando de você fazer alguma coisa, tomar um impulso para sair dessa relação. Aí essa leitura nem é para você. Porque aqui nós estamos falando com pessoas que já estão numa relação, né? Alguma. Eu vou falar para os solteiros também. Mas nós estamos falando de uma relação que é uma relação pré-destinada, tá? Os anjos tocam a trombeta e eu vejo vocês concluindo essa desavença, desafio, né? Porque não chega a ser algo tóxico, tá? Para quem já está, aliás, para quem está no solteiro, eu vejo o fim de um tempo difícil de solidão, de solitude, né? Eu vejo o fim de um tempo difícil de dificuldade, né? De carência, por exemplo. E eu vejo uma vitória. Depois de muito trabalhar, muito trabalhar, inclusive a gente tem um eremita aqui. Eu vejo depois de muito trabalhar, de muito se esforçar, de muita reforma íntima, uma vitória trazendo um 10 de ouro para vocês, uma vida familiar feliz, uma vida feliz, uma realização, uma prosperidade dentro do relacionamento, com muita paixão, com muita materialidade. Aqui há a necessidade também de abrir mão do orgulho e ter sabedoria para gerenciar tudo isso. Mas eu vejo que vocês estão prontos. É como se vocês tivessem trabalhado exatamente aqui as questões aí, né? O do autoconhecimento, para que vocês se conhecessem e não vibrassem tanto no ego, tá? Uma pessoa que não tem ego, não existe isso, né? Uma pessoa que seja totalmente ausente de ego, mas nós estamos falando aqui de você sendo feito o seu trabalho, tá? O preciso aqui, para quem ainda está nessa vibração de dor, né? O quarto de copa. Lembra que o quarto de copa é hora de abrir mão do ego, né? Do orgulho e também aqui, né? Claro, né? A sabedoria. Sabedoria. Busque escutar a tua voz interior, busque escutar a tua espiritualidade, porque aqui nós temos algo que começa aí com muita paixão, com muito amor, né? Um impulsional inicial trazendo uma transformação muito grande e assim também, né? Você ascendendo. Você elevando a sua autoestima, elevando o seu poder pessoal, elevando o seu poder de geração e aí você encontrando plenitude, o julgamento é você encontrando aquela pessoa que você vem esperando há tanto tempo, há tanto tempo, né? E que não desistiu, tá? E aí, nós temos aqui uma plenitude, nós temos aqui uma energia de julgamento, de você recebendo aí aquilo que é ser de merecimento, você sendo presenteado pelo universo por aquilo que você veio fazer aqui no teu campo afetivo amoroso, você ouvindo as trombetas dos anjos tocando e você levantando da tumba para viver uma grande, verdadeira e linda história de amor, ok? Vamos lá. Energia dos Mestres Ascensos para Leoninos e Leoninas. Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador, divina presença do Sul, Deus a toda fraternidade branco, 12 raios sagrados. Mestre Ascensos que se apresenta para Leoninos e Leoninas nesta manhã de terça-feira. Salve o universo, salve a luz, energia. É o princípio, né? Mestre e princípio, eu sou a ordem divina, eu sou a ordem divina, eu sou a ordem divina. Princípio, mestre e princípio. Vamos lá, vamos ver qual que é a mensagem que o princípio deseja transmitir a você. Leonino, Leonina. Você retirou essa carta, pois é o momento de deixar a ordem divina conduzir a sua vida. Você está precisando de maior método, disciplina e regularidade. Se os problemas do cotidiano podem ser entregues ao comando do mestre princípio, pois a ordem cósmica nas pequenas coisas é necessária para construir um campo de força que se manifesta também nas grandes coisas. É necessário preencher a tarefa diária com dedicação, fazendo a luz afluir em tudo aquilo que você realiza. Não nade contra a correnteza e sim, deixe-se fluir na ordem cósmica e assim é. Está feito, está feito, está feito. Está dada a mensagem para vocês, Leonino. Deixe seu like, se inscreve no canal, comenta e compartilha. Ative o sininho. Vejo vocês na quinta-feira na live, tá? Ou no Clube dos Tarôs segunda-feira, para quem já está inscrito. E vejo vocês também ali. E para quem não está inscrito ainda, pode se inscrever, tá? Pode se inscrever, porque está na plataforma Hotmart. Vocês podem assistir e assistir quantas vezes vocês quiserem, cada um dos encontros, tá? E, claro, vejo vocês também na próxima terça-feira. Beijo no coração da mão. Até a próxima. Tchau, tchau.